Uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente pega uma roupa que talvez às vezes a gente ia jogar fora ou ia dar pra outra pessoa por causa de um defeito ou outro e a gente aproveita essa roupa pra criar vários looks com ela e essa saia aqui, tá vendo que saia legalzinha, maneirinha ela não é uma saia, ela é um vestido, ela é da minha irmã mais nova que achou que tava muito curtinho pra ela e como eu já sou mais de usar às vezes coisas curtinhas não na rua, mas em casa eu uso bastante aí ela deu pra mim e aí só que eu achei que ficou muito curto assim mesmo pra eu sair não fiquei muito confortável de sair com ela na versão tão curta então eu peguei, eu abaixei o vestido e fiz dele uma saia e ficou uma composição bem legal e eu gosto muito desse balanço pra dançar eu sairia com essa saia, né, pra dançar uma salsa, um samba, coloquei, só coloquei uma composição um pouquinho mais romântica agora eu vou mostrar como que é essa saia que eu fiz de saia que eu ainda posso usá-la também como vestido tá, ó, coloquei essa blusinha foi só questão de usar coisas do mesmo tom coloquei, né, coloquei uma argola de ouro coloquei uma pulseira de ouro e ouro branco coloquei um anel de bijuteria combinando com o cinto e aí, o que eu fiz foi somente dobrar essa parte que seria do vestido, que ele é um tomara que caia olha, eu só dobrei e fiz é que eu não gosto, tomara que caia não, tá seria assim, vou deixar assim então ele seria assim, ó seria uma versão mais curtinha, né, enquanto vestido eu não gosto de nada que não me acenture porque eu já não tenho cintura eu sou um pouquinho mais larga em cima parece que eu fiz natação na minha infância, tá então tá ele como vestidinho vai ser muito mais fácil de usar como saia do que como vestido mostrar pra vocês ele na versão original, né que é tomara que caia eu sei que fica legal, é que eu não me sinto confortável de tomara que caia porque eu sinto que eu tenho muito mais peito do que aquilo que eu realmente tenho eu fico sentindo que os meus peitos estão lá no chão não me sinto confortável se eu andar com o tomara que caia eu tenho que estar sempre, ó segurando as peitas como se eu tivesse muita não tenho tanto assim mas eu sinto que eu tenho sabe, não fico confortável mas se eu usar a tomara que caia não quer dizer que eu nunca use mas quando eu for usar, é assim é muito raro eu usar eu faria eu possivelmente tiraria as argolas faria talvez uma trança embutida as costas ficam legal, né é e aí eu colocaria um cordãozão assim, olha olha essa aqui olha essa aqui, né a pessoa entende do Paranauê, né colocaria então um cordãozão, né colocaria um outro brinco colocaria tons assim mais escuros mais combinando assim com com o o cinto talvez um um bracelete eu tenho um bracelete mais escuro ali, deixa eu ver colocar um brinquinho uma bijuteria assim menorzinha mais discretinha, né na pessoa eu sou discreta a pessoa a descrição é comigo mesmo é uma coisa assim incrível com a pessoa discreta, né faria uma trança não vou fazer trança direito aqui não porque é só pra mostrar mas tipo faria lá do alto da cabeça até lá embaixo faria uma trança embutida na pessoa assim, né tiraria também essa correntinha gente quem me deu nunca mais lá de Portugal que eu ganhei e colocaria ó um braceletezinho da Mulher Maravilha e tá uma composição tchau, tchau, tchau você vê que é o mesmo vestido, cara eu apresentei aqui três estilos diferentes apenas mudando alguns elementos viu que legal como eu sou uma pessoa legal com vocês então, pessoas como vocês podem muito bem ter percebido eu apenas vesti o mesmo vestido de três maneiras diferentes mas eu usei os mesmos tons mantive o mesmo estilo mais pro romântico não é mais jovial porém há uma infinidade de possibilidades que eu poderia ter explorado seja através de outras cores de outras texturas de outros estilos simplesmente colocando um blazer diferente já poderia fazer coisas bem diferentes com este mesmo vestido e eu gosto muito disso porque quando eu me vejo criando looks diferentes a gente vê o quanto a gente tem de possibilidade pra explorar a vida de maneira criativa eu sempre falo que pra mim o mais importante é eu manter o mesmo corpo a vida toda pra eu poder usar as mesmas roupas a vida toda esse vestido por exemplo como eu disse eu ganhei da minha irmã eu acho que ela achou que ele estava meio curto pra ela porque ela usava alguns anos antes de casar eu acho que ela achou que depois de casada talvez não ficasse tão bem um vestido assim tão curtinho não sei o que ela vai achar depois que ela ver que eu transformei esse vestido numa saia um pouquinho mais longa não sei espero que ela não peça o vestido de volta posso emprestar agora pra minha irmã o vestido que ela me deu porque agora eu tenho múltiplas possibilidades com ele mas falando sobre isso sobre manter o mesmo corpo eu vou em breve trazer muitos muitos vídeos aqui sobre isso porque eu já fui bastante gordinha na infância e na adolescência e então isso que eu faço hoje esse prazer que eu tenho de colocar de compor looks de comprar roupa e olha que eu não compro roupa nova é muito raro comprar roupa nova eu gosto muito de comprar em bazar mas esse prazer todo que eu tenho com roupa é porque hoje eu me sinto feliz com o corpo que eu tenho isso não tem a ver com estar gorda ou estar magra mas de você encontrar aquele corpo que você fala esse é o corpo que eu quero pra mim é o corpo com o qual eu me identifico é o corpo com o qual eu me sinto bem é o corpo que dá com o tipo de roupas que eu gosto de vestir é a forma com que eu me sinto bem e então eu vou trazer muitos vídeos dentro dessa temática claro que eu vou explorar muito a questão do emagrecimento porque é o que fez parte da minha realidade é o meu lugar de fala o caminho por onde eu passei são as experiências das quais eu posso falar e então por favor se você também tiver interesse sobre isso siga aqui o canal eu vou falar sobre emagrecimento mas não vai ser sobre emagrecimento com sacrifício eu já passei por essa fase do emagrecimento com sacrifício agora eu vou falar apenas sobre coisas que a gente leva anos para descobrir que é sobre como fazer as coisas de maneira fácil de maneira simples e descomplicada então se tiverem interesse por favor sigam este canal e curtam esse vídeo beijinhos tchau tchau tchau